Como vocês sabem, há um tempo atrás eu estava gravando um vídeo de tapão ou bafão Então, no vídeo de hoje eu estarei mostrando as melhores técnicas secretas, parte 2, para bater bafão com vocês Mas para que isso seja possível, você precisa deixar o like e se inscrever no canal E rumo aos 30 inscritos E aí, cara, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E nem sempre aqui para mais um vídeo com vocês E no vídeo de hoje, cara, eu vou estar mostrando aqui para vocês quantas figurinhas eu consigo virar no tapão Isso vai ser uma tarefa bem difícil E eu também vou estar mostrando técnicas secretas Então, bora! Então vamos para a primeira técnica Que no caso seria aquela técnica de águia Que você faz o movimento de águia mais ou menos assim E ela é muito boa para você virar, sei lá, umas 3 ou 4 figurinhas Ou duas também Porque é de águia, né? O movimento de águia, ó Porque parece uma águia Ah, eu não sei fazer passada, tá bom Mas enfim, cara, essa é a primeira técnica Você junta elas e meio que dobra os seus dedos, né? Assim Você faz o movimento tipo assim, ó E tem que ficar assim, ó Tá vendo? Bora para a segunda técnica Que no caso seria a clássica técnica de fazer assim, ó Você junta a palma das suas mãos Ó, esse dedinho aqui Você sobe E fica mais ou menos Não, calma É assim, ó É assim, ó Tá vendo aqui, ó Você vai, ó Subir esse daqui E vai Fazer assim É basicamente assim, ó Tá vendo aqui, ó Você vai subir esse dedo Mas só que em vez de ir para fora Que nem eu fiz, ó Você veja ele aqui Aqui assim, ó Ele vai Ele não vai para dentro Ele vai para fora Vai ficar mais ou menos assim, ó Aqui uma técnica clássica Que você Eu não sei se você vai virar tanto segurinhas Não sei se você fazer certo Você vai conseguir Se você fazer errado Que é assim, ó Inventar de fazer assim Ou fazer... Enfim Vamos para a próxima técnica Que é uma técnica que eu e os meus amigos Usamos muito para bater bafão Aliás E assim, cara Ela é muito fácil também Que no caso é você fazer aquela técnica Mas dobrar os dedos E deixar, ó O buraquinho, ó Só embaixo, só Faz aquela técnica Dobrou os dedos Um lado, ó Tá vendo, ó Um lado fica, ó Eu gosto de fazer assim, ó Gosto de fazer assim Aí você faz, tipo Um C Com essa mão, ó Com uma A outra fica normal Essa fica um C Você, ó Vai ficar, ó Nas duas mãos, ó Tá vendo, ó Vai ficar mais ou menos assim E atrás também, ó Fica tudo dobradinho Tudo bonitinho Para você Rapelar seus amigos Quarta Pera, pera É a quarta mesmo? Quarta Quinta Esther, coloca aí Se é a quinta ou quarta Põe aí Põe aí Que no caçou Eu vou Enfim A quinta ou quarta Dica Não sei É Ela também é muito clássica Várias pessoas usam Que ela é assim, ó Você, ó Olha que fácil, ó Ó Ó Você faz tipo assim, ó Com a sua mão, ó Com essa mão Você vai fazer assim E a outra fica normal É só você, ó Juntar E deixar o seu dedo Para baixo Vai ficar assim, ó E uma técnica De um youtuber Muito famoso Por assim Bater bafão Inacreditável Chamado Figuritalo Sigam ele, aliás Canal Figuritalo É muito top Porque ele Ele grava assim Shorts De assim Bater no bafão Inacreditável Mas enfim, cara Para você ter um bafão Muito bom Que nem ele Aliás, ele mesmo ensina É você, ó Ó Você junta as suas mãos Assim Junta assim E faz assim, ó Mais ou menos Mas aí, ó Você vai Tampar isso daqui E vai, ó Deixar o dedo aqui em cima Aí vai ficar, ó Mais ou menos assim, ó Bafão dele Bafão dele é muito bom Mesmo já testei Virei muitas figurinhas É muito top Assim É uma técnica Inacreditável Testei aí na casa De vocês Ou com um bafão Fake Qualquer coisa Que vai funcionar E, ó No caso Eu tenho essas figurinhas Americanas, né Porque eu moro Nos Estados Unidos É claro Mas enfim, cara Esse foi o vídeo Se vocês gostaram do vídeo Obviamente já dá Aquele like E se inscreve Pá